Se Deus quiser retornar o ano que vem E no caminho, você pode ter certeza Nós não vamos te tomar muito mais o tempo aqui Nós vamos fazer orações, você está incluído em sua família também Como de você também, tá meu amor? Muito obrigado a cada um de vocês Por ter estado aqui em nosso hotel mais uma vez Motivo de muita felicidade e de muita gratidão para mim Estarei aqui sempre de braços abertos para recepcioná-los E acima dos nossos laços comerciais Costumo dizer a todos os meus amigos Acima dos nossos laços comerciais Tenham todos como meus amigos aqui do coração Independente de estarem ou não no hotel triângulo Muito obrigado, uma boa viagem Que Deus abençoe vocês E até breve, se Deus quiser Felicidades Tchau Tchau Gente, muito obrigado vocês Pelo sorriso, pela alegria, pela energia positiva Eu espero que vocês estejam aqui o ano que vem Para a gente brincar de novo Rebolar junto Cadê o rapaz que rebolou? Ele aqui Pensa no homem que rebola a mente É o Deniço Muito obrigado Eu espero ter vocês aqui de novo Peço a Deus que leve vocês em paz aos seus lares Que eu viagem sempre tranquila Um beijo e até mais Tchau Tchau Tem duas garotinhas que querem tirar o recado com o recado